E aí galera, beleza? Aqui é o Kigo do Rage Pequeno. Então, hoje eu tô aqui com o jogo mais difícil do mundo. Então, esse jogo foi me indicado por um amigo meu aí. Ele falou que era pra me jogar que eu ia passar muita raiva, eu acho que não. Eu acho que foi só o mesmo joguinho de celular aleatório. Tá, beleza, eu sou o quadrado vermelho, eu não posso tocar nos círculos azuis, e eu tenho que coletar os círculos amarelos. Tá, eu tenho que chegar até o verde, tudo bem, beleza. Simples, fase 1. Tem poucas fases, né? Tem uma musiquinha amarela. Ah, entendi como é que funciona. Porra. Velho. Mano, que desgraça. Meu Deus, velho, nem comecei, calma. Pega. Aqui. Porra. Velho, tô com medo. Pega, deixa eu pensar. Ah, puta merda. Velho, já vi que eu vou passar raiva aqui. Ah, vi. Que desgraça, velho. Na moral, pera aí. Ah. Meu Deus do céu. Calma. Meu Deus do céu. Ah, consegui. Velho, é mais difícil do que eu pensei. Ah, esse aqui não dá, velho. Ah. Ai, desgraça. Realmente é um dos jogos mais difíceis do mundo. Oh, até que tá fácil. Ah, tem que pegar os círculos amarelos, né? Oh, meu Deus do céu. Tô com medo. Segue. Ah, velho. Não acredito, velho. Eu já tava lá na frente, velho. Calma. Ah. 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 Beleza, 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 beleza. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai que tá indo. Ah, velho. Porra. Ai, desgraçado. Pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Tô conseguindo. Por que eu tô... Ah. Velho, não tem alguma coisa errada, velho. Ou eu sou muito ruim, ou... Faf. Ah, não. Vou passar o fadão. Ah, quase. Ah, quase. Ah, consegui. Eu acho que não era pra passar desse jeito, não. Mas beleza. Vai, velho. Que lento. Vai logo. Quando ele pegar aqui, eu já vou dar aquele chum. Pronto. Agora tem que esperar pra voltar. Até que essa fase aqui foi fácil. Então, galera. Se vocês gostarem do jogo e quiserem mais fases... É... Deem um cur... Deem um joinha aí, por favor. Compartil... Ai... Compartilhem... E comentem aí o que vocês acharam. E se inscrevam no canal, por favor. E toquem no sininho de notificações. Para receber mais vídeos do canal. Beleza. Agora eu acho que eu vou conseguir. O difícil é... Na hora de voltar, porque... Porque é muito estreito. Tô sentindo, hein. Aí. Até que foi fácil. Beleza. Fase 4. Opa. Boa, mitzão. Mitzão. Não sei de onde eu tiro isso. Ai, caraca. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ai, consegui. Galera, é mais difícil do que parece. Porque parece que os comandos não respondem direito, pô. Calma. Puta... Meu Deus do céu. 35 mortes. Calma. Meu Deus. Eu nem mexi. Peraí. Eu vou conseguir agora. Meu Deus do céu. Olha o que tem ação. Ah, vai pra porra. Que mentira, desgraçado. Por favor, por favor, por favor. Olha. Olha a faca. Aqui. 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 Puta merda. Beleza, bora lá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não. Consegui. Vai, filha da peste. Ah, vai pra porra. Que pariu. Ai, consegui. Ah, boa. 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 Calma, calma. Muita calma nessa... Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. 50 mortes. Na merda. Ah, velho. Não acredito. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Por favor. Ai, que jogo desgraçado. Calma. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma, 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 calma. Deixa eu pensar. Onde é que eu não vou... Aqui. Eu tenho que chegar ali. Beleza. Aqui. Meu coração. Calma. Consegui. Por favor, velho. Tô ficando com raiva. Ai, dano. Morte. Oh, what the fuck. Passei 7. Por favor. Ah, consegui. Boa. Ah, isso aqui não dá, velho. Isso aqui é... Impossível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Porra. Porra. Meu Deus do céu. Sangue. Pera, tem que pegar o tempo certinho. Que? Eu não entendi. Ah. Não tem um lugar seguro, não, pra ficar. Opa. Ah, desgraça. Foi sem querer. Porra. Porra. Ah, meu Deus do céu. Voltando aqui pro rei... 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 Porra, velho. Eu só quero ficar ali. Pelo amor de Deus. Santo Cristo abençoado. Jesus. Céu amado. Céu azul. Céu glorioso. Porra. Santo Cristo abençoado. Opa. Ah, não, não, não. Mentira. Tinha passado ali certinho, velho. Porra. Eu tô ficando bugado. Pera, pera, pera. Muita calma. Ah. Tem alguma coisa dando errada. Pera. Pera aí, pera. 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 Meu Deus do céu. Por favor. Ah, vapa, porra. Não acredito. Tô ficando... Tô ficando bolado. Puta que pariu. Por favor. Caraca, velho. Ah, meu Deus. Tô parecendo um pai de família. Porra. Porra. Qual foi, hein, cara? Ah, velho. Eu achei que eu ia conseguir, velho. Ah, não acredito. Pera. Meu senhor. 141 a morte. Galera. Se eu não conseguir... Eu vou parar essa fase aqui. Depois vocês vêm se querem que eu... Eu corro. Porra. Se vocês querem que eu continue... Esse jogo desgraçado. Beleza. Pera aí. Não, calma. Muita calma nessa hora. Meu Deus do céu. Ah, não, velho. É sempre no final. Pera, 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 pera. Muita calma. Muita calma. Ah, mentira. 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 Ah. Eu vou passar mal aqui, meu irmão. Qual foi? Por favor. Passa na moral, velho. Passa na moral. Só pra completar o vídeo. Desgraçado. Toma aí que tu morra. Ainda tem que pegar as bolinhas ali embaixo, velho. Será que é obrigado a pegar as bolinhas? Se não for, eu não vou pegar, não. Não tem como. Ah, tem como sim. Mas eu tenho que ir por baixo e voltar. Tá bom. Até que eu vou fazer. Tá bom. Sonhar, mas um sonho impossível. Consegui. Beleza. Calma. Aqui tá mais fácil agora. Aqui tá mais... Desgraça. Aqui tá... Desgraça. Aqui tá mais fácil. Calma, 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 calma. Ah, por... I love... Ah. Pelo amor de Deus. Agora sim, o nome do canal tá vindo à tona. Pequeno reis. Pequeno, já tô grandioso aqui desse... PASSIEU funding. Não vai, né? Não, velho. Não, não. Não... Galera, é... Foda-se, eu vou terminar o vídeo por aqui. Pelo amor de Deus, não faça eu sofrer. Se vocês quiserem que eu tente de novo essa fase nesse joguinho miserável e desgraçado, vocês falem aí no comentário, deem joinha, por favor, pra me ajudar a continuar com essa merda dessa fase. Se inscrevam no canal, se vocês querem mais redes como esse. E é só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Então, é isso. Até um outro vídeo.